Olá Marujos, Bernardo, tudo bem? Eu estou fazendo esse post aqui, esse vídeo, o vídeo post para falar sobre a companhia de cruzeiro Carnaval. A Carnaval é uma companhia de cruzeiro americana, fundada nos anos 60 e ela é de navios grandes, mega navios, sempre navios modernos. E o que quer dizer navio grande? Navio grande é que sempre quando estava na Carnaval você vê aquele pessoal que é ideal para o pessoal alegre, que gosta de dançar, que gosta de ir para a boate, gosta da noitada, gosta de sair e se divertir durante o dia. O público que gosta muito de atividades bem agitadas, então é ideal para famílias e grupos de amigos e por falar em famílias, estão falando de criança e tem também o Teens Club e o Kids Club que tem atividade por idade como qualquer outra companhia de cruzeiro, mas ela é realmente focada para criança, adolescente, família e amigos, ambiente alegre. Os seus navios são de um design assim, bem estilo Las Vegas. Quando eu falo Las Vegas é que tem aquelas luzes piscando, tem... Eu lembro quando eu fui no navio deles pela primeira vez e eu sou formado em arquitetura e na época eu estava fazendo aquelas coisas, estava trabalhando no Rio de Janeiro com casacura, etc. Aí de repente eu vi assim no navio da Carnaval tinha uma esfinge, aí de repente tinha uma luz lilás subindo e eu estava sentado na poltrona de zebra e ali tinha uma outra cadeira com estofado de onça e tinha uma luz imitando... Uma luminária do lado assim, imitando chama de fogo. Eu falei assim, imagina meu chefe aqui e os arquitetos lá do Rio de Janeiro, o pessoal casacou, viu um negócio desse. Mas é interessante, depois você vê que fica harmonizado e é alegre, é bacana, parece que você está num cassinho, é violento e é maravilhoso o estilo de viajar da Carnival. E a Carnival, ela é 3.5 estrelas, dependendo do navio pode chegar até a 4, tá? E diferente das outras companhias de 3.5 estrelas, 4 que é a MSC, Costa e alguns navios da Royal, a Carnival, ela oferece suco incluso e sabe aquele sorvete de máquina do McDonald's, que é o Frozen Yogurt, etc? Também está incluso, tá? Fantástico. Olha, eu estou fazendo esse vídeo em 2018, se alguma coisa mudar aí, qualquer dúvida, a gente sente em contato com a gente, ok? Mas, muito legal a Carnival, ambiente alegre, proporciona um cruzeiro que eles chamam o slogan deles The Fundships, cruzeiros divertidos, mas é o seguinte, a Carnival, ela é muito voltada para o público americano, então o navio inteiro sempre vai estar em inglês e seus navios, que são mais de 20 navios, 95% dos navios zarpam dos Estados Unidos para o Caribe, para a Riviera Mexicana, para o Alasca, um ou outro navio, de vez em quando, frequenta a Europa e eles agora estão com o navio já há 3 anos ou 4 na Austrália, fazendo um grande sucesso por lá, ok? Então, eu falei para vocês aqui, o que está incluso nos navios dos cruzeiros da Carnival, de extra, que é o suco e o sorvete, mas tem café, chá, leite, entretenimento, a cabine, etc, como trivial, você pode ver em vários detalhes no post, os destinos também, falei que o estilo de cruzeiro como é que é, o público é uma companhia americana e seus navios são modernos, grandes e maravilhosos e realmente vai agradar a você um público alegre. Querendo uma cotação, saber mais sobre a Carnival, eu tive a oportunidade de trabalhar e estar praticamente em todos os seus navios por um período bacana e conheço várias pessoas também, tripulantes que trabalham a bordo, então eu vou ajudar bastante para você poder, se você quiser fazer um cruzeiro com a Carnival, atender o seu estilo de viagem, seu orçamento, sua disponibilidade, etc. Entre em contato, tire suas dúvidas, chama no WhatsApp do site que você vai falar diretamente comigo e eu quero saber de você que eu adoro falar de Campo Cruzeiro.